Olá pessoal, são todos muito bem-vindos, meu nome é Daniel Fabio, está começando agora mais um vídeo aqui no meu canal Hoje trazendo para vocês mais uma mega oportunidade para quem sabe você que esteja atrás de um monobloco O400 Este é um monobloco O400 RSD, ano 1995, modelo 96 O veículo na parte externa, a gente vê que ele é original, lógico que tem alguns detalhes de uso de veículo usado Que é inevitável de não ter, o veículo possui rodoar, parte externa ele está todo original A gente vê todo o contexto do carro, parte dianteira todo alinhadão, lanternas, faróis, para-brisa, retrovisores também originais Aí a foto pegando a entrada do veículo A gente vê a placa do veículo que é GPN, possivelmente é um monobloco em São Geraldo ou Contijo Parte traseira, o motorzão da máquina, um detalhe, o 447 Veículo aí, todo, ainda possui ar-condicionado, a gente vê ali compressor do ar-condicionado Tudo no lugar Aí de uma forma geral também, pegando Geralmente o pessoal não gosta muito de tirar foto do motor, né? É muito difícil eu postar algum veículo aqui que tenha foto do motor, né? Esse aqui tirou e está de parabéns pelos detalhes que está mostrando no veículo, né? É bom quando é assim que a gente dá para ver de uma forma geral Tá aí outra foto para vocês pegando a lateral por inteiro, né? Ar-condicionado lá em cima Os vezes parece que tem película, né? Já é mais escurecido Dá um charme a mais no veículo Outra foto também pegando no geral Todo rebaixadão Ali o eixo de apoio, né? Chega a estar torto, tanto peso aí que está parado, né? Parte traseira de uma forma geral também Bem alinhadão Lá em cima também, a lanterna de posição Tudo bem original ainda A parte dianteira, aquelas saídas lá superiores, né? Que foram adaptadas aí pelos monoblocos Só tem os da São Geraldo e Contígio, né? Que tinha essa entrada diferenciada E na parte interna também o veículo Possui aí som, ar-condicionado Aí os detalhes todos da cabine O painel por completo Não falta nada, né? Tá aí para vocês No salão do veículo possui 50 lugares O veículo todo alinhadão Parte interna também Possui banheiro lá ao fundo Outra foto pegando lá do fundo para a frente do veículo Veículo cabinado Vocês podem ver nesta foto Possui até uma televisão ali no detalhe para vocês E a parte de banheiro também Tá aí para vocês a pia, o espelho De uma forma geral aí Apontando o banheiro por inteiro, né? Tá, de uma forma geral Um carro bem conservado Lógico, tendo em vista aí Algumas avarias De tempo, né? De veículo aí que fica parado Mas o valor pedido dele É de 33 mil reais Tendo em vista que é um valor Que está ok, né? Geralmente é um valor Que é nessa média de preço mesmo Esses monoblocos Nesse ano aí RSD Um veículo bem completinho Com ar-condicionado Suspensão a ar Vale a pena realmente Comenta aqui abaixo O que você achou deste veículo Eu vou deixar para vocês aqui o link Na descrição do vídeo Para caso alguém queira Entrar em contato com o vendedor Dessa máquina É só entrar em contato Diretamente pelo link Lembrando a todos Que nós não temos nenhum vínculo Com o vendedor Deste veículo E com os demais aqui Já anunciados no canal Tá? O intuito do canal É somente trazer essas belas máquinas Como entretenimento Para vocês que curtem Ônibus Assim como eu Aqui no canal Espero que vocês tenham curtido Nosso vídeo de hoje Se você curtiu Deixe o like Para nos fortalecer E se você não é inscrito No nosso canal Se inscreva Para não perder nada Lembrando detalhe Esse monoblock Do vídeo de hoje Ele está lá em Natal No Rio Grande do Norte Beleza? Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo